Bom, e aí pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho, rapidinho aqui, sobre a pizza à moda, que é essa daqui. Que muita gente chama de pizza de frango com catupiry. Pessoal, frango com catupiry, catupiry é isso aqui, tá? É o catupiry legítimo, é um requeijão cremoso, tá? Catupiry. Esse daqui é um requeijão cremoso, tá? Que a gente... é... é feito de amido de milho e tal, tá? Ah, requeijão cremoso, sabor requeijão, você entende? Isso aqui é o catupiry. Então, que nem um cliente acabou de pedir, ele pediu uma pizza frango catupiry. Na minha lista lá, no meu cardápio, tá frango à moda. Porque frango à moda é isso aqui, é feito com requeijão cremoso, tá? Requeijão... é... é creme, né? Sabor, ó, é creme... você vê o que tá escrito aqui, ó? Creme sabor requeijão. Quando a pessoa fala frango catupiry, eu tenho que explicar no telefone que, ó, Se for catupiry, é essa daqui. Já cai na pizza de 30 reais aí, tá? Na tabelinha. Era só isso, cara. Eu queria explicar pro pessoal entender um pouquinho como é que funciona esse negócio de catupiry e requeijão cremoso. Tá bom? Tem as duas aqui. Na hora de pedir, não se confundir. Falou? É isso aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.